Fala aí né, sós do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minhas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora falar aí sobre o grupo do Cruzeiro pro Mineiro, né? Que já está fechado e pronto pra iniciar a retomada na temporada, né? Que além do técnico Felipe Conceição, o time terá sete caras novas e boas expectativas após a temporada de dificuldades que foi 2020, né? Essa 2021 aí tem tudo pra ser melhor, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião Porque galera, neste sábado, dia 27 de fevereiro, o torcedor do Cruzeiro terá um reencontro com seu time, né? Será dada a largada na temporada 2021 A Raposa vai até Uberlândia pra encarar o time da casa num jogo marcado pro Parque do Sabiás, 4h30 da tarde Pela rodada inaugural do Mineiro Com sete reforços contratados e anunciados, o time comandado pelo técnico Felipe Conceição está fechado pra disputa do estadual A decisão faz parte do planejamento e tem como fundamento até mesmo propiciar equilíbrio e também observações pra sequência da temporada E o Felipe Conceição disse o seguinte, abre aspas Com dedicação, trabalho e crescimento, apesar de pouco ainda, nós definimos que esse será o grupo do Mineiro Um pela filosofia de jogo e dois que o clube precisa da estabilidade Seja na parte financeira, seja no equilíbrio dentro do nosso ambiente E desenvolver o máximo dos atletas pra que tenha um ano vitorioso Declarou aí o Felipe Conceição em entrevista na Toca da Raposa 2 O torcedor cruzeirense terá como caras novas o zagueiro Eduardo Brock O lateral esquerdo Alan Ruscha, os volantes Matheus Neres, Matheus Barbosa, o Mian Marcinho Além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José Dos 34 nomes que vem treinando atualmente na Toca 2, 17 passaram pela base do clube Comprovando também a sequência de apostas em jogadores formados em casa Pra estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vem de uma curta pré-temporada Apenas duas semanas de atividades, mas o Felipe Conceição já consegue ver evolução na equipe O time realizou apenas um jogo treino, vencendo o Bolívar da Bolívar por 1x0 Neste duelo ali o técnico montou até seu time titular com Fábio, Cáceres, Manuel, Alan Ruscha, o Matheus Neres, Matheus Barbosa e Marcinho no meio de campo E o William Pote, queira o Felipe Augusto e o Rafael Sobbs lá no ataque, né? E o Felipe Conceição deu uma declaração após essa partida e disse Foram dias intensos, apesar do pouco tempo foi bem proveitoso Isso vem da dedicação dos atletas, da entrega a cada treinamento A gente conseguiu colocar um tijolinho nessa construção É uma maneira de jogar nova e precisa da aplicação dos atletas Tivemos isso nesses dias Se lembrou aí o treinador que retorna ao futebol mineiro Após a passagem por Red Bull Bragantino e Guarani, né? Até porque ele era aí técnico do América, né? Antes de ir pro Red Bull, né? E agora voltando ao Cruzeiro Eu, eu particularmente, eu estou bem esperançoso, sabe? Com essa equipe, né? Com esses jogadores que chegaram, né? Com esse planejamento pra temporada 2021 A gente sabe aí que tem... Essa vai ser, tipo, a Série B mais difícil da história, né? Vai ter várias equipes que já foram campeões nacionais, né? Da Série A, né? Copa do Brasil, várias equipes grandes, né? E a gente espera, né? A gente espera que o Cruzeiro consiga pelo menos o acesso, né? O que não foi na última temporada aí que foi pra mim uma das Série Bs mais fáceis, né? Que poderia ter sido aí pro Cruzeiro E a gente se contentou em não cair pra Série C, né? Infelizmente Agora, né? Eu espero que o Cruzeiro aí consiga dar a volta por cima, né? E com o Felipe Conceição, que eu acho que é o nome certo aí pra guiar essa equipe, né? Porque no ano passado a gente ali teve muita troca de treinador Pra mim, a gente começou errado o ano com a Adilson Batista Que não era nem pra ter ficado Aí depois começou errado também na parte da diretoria com o diretor de futebol E aí depois veio substituições ao longo do ano Depois tocou presidência Aí depois tocou treinador, aí depois tocou diretor, né? E aí acabou que não deu nada Nesse ano o Cruzeiro já começou um planejamento mais proativo, né? Antes da temporada passada acabar ele já falava Não vou subir, então vou planejar 2021 Trouxe o André Mazzucco, né? E o Felipão viu que não ia ficar, não queria ficar Saiu e trouxeram o Felipe Conceição Que pra mim é um bom nome pra Série B Trouxeram reforços dentro da realidade do clube Que são uma boa investida, né? Um grande achado de jogadores que vieram aí praticamente de graça, né? E que podem dar um retorno financeiro no futuro E eu gostei dessas contratações Eu espero que dê certo, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Fui, tchau!